Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém Amém Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo E não há outro como tu E não há outro como tu E não há outro como tu Não há outro como tu